Nas redes sociais, os motociclistas infratores se exibem para quem participava do rolezinho. O suspeito de 26 anos que aparece se exibindo nas imagens foi identificado e teve que prestar esclarecimento na delegacia de trânsito. A moto, avaliada em R$ 70 mil, foi apreendida pela polícia. O interessante que a gente pode ver aqui é que já é um veículo que já vem há muito tempo sendo utilizado nesse tipo de ação criminosa. Tendo em vista o desgaste aqui na traseira, na rabeta, acontecido aí quando empina o veículo. A gente pode ver que já está todo ralado de tanto empinar esse veículo. E o interessante é que eles retiram as placas também, né, esse veículo aqui, essa placa está sem lacre. A polícia militar identificou esse rolezinho que aconteceu na região do setor Alphaville. Pelas ruas, eles estavam empinando motos, atravessando cruzamentos em sinal vermelho, trafegando pela contramão, fazendo ultrapassagens perigosas e sem utilizar equipamentos obrigatórios de segurança. Risco muito grande, né, risco até de atropelar alguém, matar uma criança, risco até para eles, para eles as pessoas que estavam ali acompanhando. Durante a operação da polícia militar, cerca de 30 motociclistas foram identificados. Três foram detidos até agora e essa operação não tem data para terminar. Foram identificadas aí várias placas e indivíduos, por isso que chegamos aí a conduzir algumas pessoas para a delegacia, sem prestar depoimento e veículos apreendidos também. A tolerância para esse tipo de prática é zero. A gente precisa que as pessoas se conscientizem para não empreender esse tipo de situação. As providências legais estão sendo tomadas. Os indivíduos envolvidos foram identificados. Os veículos foram identificados. Nós temos uma operação chamada rolezinho, que é como apelido esse tipo de prática, em andamento, monitorando aí as redes sociais desses indivíduos, que são influencers, se valem desse tipo de prática para ganhar popularidade. E isso não vai ser permitido, não vai ser mais tolerado.